Você sabe a diferença entre fratura, entosse e luxação? Vamos explicar? A fratura acontece quando há uma ruptura da estrutura óssea, onde você tem dois segmentos ósseos separados por conta de um trauma. Essa fratura pode ter como causa um trauma com uma queda, um acidente automobilístico, ou também uma fratura patológica, quando a pessoa tem osteoporose e o osso está muito fraco, qualquer movimento um pouco mais forte acaba fraturando o osso. O entosse vai acontecer quando há um estiramento em relação aos ligamentos. Esses são os termos que envolvem a resposta na prova. Um exemplo de entosse é quando a gente está usando um salto e aí o pé vem para o lado e aí a gente tem o estiramento dos ligamentos em relação ao tornozelo. Na luxação, a articulação sai do lugar e isso é muito comum de acontecer no ombro. Então, aqui a cavidade glenóide, que é o buraquinho, tem uma perda da continuidade com a cabeça do úmero. Então, aqui a cavidade glenóide, que é o buraquinho, tem uma perda da continuidade com a cabeça do úmero. Então, aqui a cavidade glenóide, que é o buraquinho, tem uma perda do úmero.